Gente, olha só, mutirão rosa, isso aí, vai acontecer esse mutirão rosa para o rastreio de câncer de mama e colo do útero, vai acontecer neste sábado, portanto amanhã, e atenderá 200 pacientes aí inseridas no Sistema Único de Saúde do Hospital São Marcos. A iniciativa, esse mutirão rosa, faz parte da campanha Outubro Rosa, que visa aumentar a conscientização sobre a importância da preservação e do diagnóstico precoce, tanto do câncer de mama, quanto aí do colo de útero. Nós estamos recebendo hoje o nosso programa, o ginecologista e também mastologista, o doutor José Carlos, que vai entrar em mais detalhes sobre esse assunto. Bom dia, doutor, tudo bom com o senhor? Bom dia, prazer, viu doutor? Prazer enorme estar aqui no seu programa. José Carlos, que é super renomado. Espero atender a expectativa sua e dos seus telespectadores. Mas é com certeza. Bom, doutor, primeiro falar sobre a importância desse mutirão rosa, né? Como foi que surgiu essa iniciativa? Essa iniciativa surgiu na década de 90, numa cidadezinha do interior da Inglaterra. De lá viralizou pro mundo todo, hoje o mundo todo comemora o Outubro Rosa, e no Brasil começou em 2008. Eu lembro que na época eles vestiram o Cristo Redentor de rosa, e ficou muito bonito e chamou a atenção. Hoje, quase toda cidade do Brasil tem esse Outubro Rosa. Há uns 10 anos atrás, eu estava fazendo uma caminhada no interior de Santa Catarina, no Vale Europeu, e toda cidadezinha que eu passava, foi nessa época, tinha lá o Outubro Rosa. Essa finalidade é, como você já falou, é chamar a atenção das mulheres para o problema do câncer de mama, porque 95% dos cânceres, se for dado o diagnóstico precocemente, a mulher fica curada. 95%. Então, tem de fazer o seu preventivo. E também, não só da mama, mas chamar a atenção também dos colegas da área de saúde, dos médicos que trabalham na área de saúde, principalmente aqueles que não são mastologistas. Os ginecologistas e, principalmente, os médicos da atenção básica de saúde. Doutor, esse exame de prevenção, é sempre bom a gente falar aqui, né? Ele pode ser feito a partir de que idade? É, quando se fala em prevenção, a gente não tem, assim, uma prevenção primária que eu posso, como câncer de colo adulto. Câncer de colo adulto, há 20 anos atrás, era uma aberração. Hoje, nem se fala mais, porque a prevenção através do Papa Nicolau, que é o exame preventivo do câncer de colo adulto, praticamente não chegou a zero, mas bem próximo. O câncer de mama, não, está sempre aumentando. Nós estamos esperando para o Brasil 74 mil novos casos de câncer de mama. O nosso Piauí, 860. E a nossa capital, 330. E, quando se fala em prevenção, a prevenção primária seria afastar aquelas causas de risco, né? Então, é alimentação saudável, exercício físico, sono reparador. A gente não tem como evitar o estresse. O estresse faz parte da nossa vida, né? Mas a gente tem de diminuir a maior quantidade possível de estresse e saber controlar, né? Você tem de ter empatia, tem de ter gentileza, tem de ter compaixão, para que você tenha uma vida saudável. E quando... Como é que a gente vai dar esse diagnóstico? Como é que a paciente também é para fazer uma prevenção? Ela é fazendo o autoexame da mama. Primeiro, muitos colegas são contra, porque acham que as mulheres, quando vão se autoexaminar, elas começam a ver coisas que não existem e ficam procurando um médico desnecessariamente. Mas 80% dos tumores de mama, a paciente já chega dizendo que está apalpando. São detectados mesmo com o toque, né? Então, eu oriento as minhas pacientes a fazer o autoexame da mama. É fácil, simples. Eu as examino primeiro, né? Levante o braço, levante. Então, quando você está levantando o braço, você vê as mamas subirem e descer simetricamente. Faz isso aqui também de maneira simétrica. Quer dizer, se não subir uma e a outra não, é porque está tendo algum problema ali, algum processo inflamatório, aí tem de investigar. E também vai lá e palpa o complexo aurelopapilar, o famoso bico do peito. Não é para sair secreção, o máximo é uma secreção vencerosa. É perigoso quando sai sangue, principalmente espontaneamente. Ou leite, se estiver fora do período corporal. Se não está amamentando, não está agrada, não é para sair. E eu digo, do jeito que eu fiz, você faz de frente para o espelho. E quando deitar, com a mão direita, palpa a mão esquerda, com a esquerda a mão direita. E a mulher vai para o banheiro e fica cantando música do Roberto Carlos. Eu tenho tanto para te falar. Então, está aqui, o chuveiro caindo e ela examina. Depois sai e deita e examina a mão. Não custa nada, né, doutor? Não custa nada. Aí vai para a consulta médica de rotina, a partir dos 40 anos de idade, fazer mamografia uma vez por ano. Isso é o que preconiza a sociedade brasileira de mastologia e a de ginecologia. Aí nós moramos no Brasil. Tem uma lei federal que diz que a mulher para fazer, tem direito a sua mamografia a partir dos 40 anos de idade anualmente. Sim. Aí o Ministério da Saúde, o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, diz que é para fazer a partir dos 50, de ano em ano, até os 59, depois dos 59, a partir de dois anos. Nós temos um grande número de pacientes com câncer de mama entre os 40 e 50 e alguns casos já, não é raro, mas também não é muito frequente, antes dos 40 anos de idade a gente vê moça com 35, 3 anos com câncer de mama, né, que não é para ter câncer de mama e geralmente são câncer agressivos. É, complicado. Então fez o autoexame da mama, fez o exame clínico, aí o médico vai pedir o exame de acordo com a sua idade. A partir dos 40 anos, os mastologistas, os ginecologistas pedem a mamografia anualmente, geralmente complementa com a ultrassom, porque tem muitas mulheres que têm a mama densa, então 30% das mulheres vão voltar pedindo para complementar. Então a gente já pede junto. Doutor, e assim, para a gente encerrar aqui a nossa participação de hoje, vamos falar então sobre a programação desse mutirão, né, que vai acontecer, inclusive todas essas dicas serão passadas, né, durante o mutirão. O mutirão que é outubro rosa e nós vamos fazer em setembro, por quê? Já está pertinho de outubro? Porque é a próxima semana, nós marcamos para a próxima semana eleição. Então, aí a outra tem o feriado, dia da Padroeira do Brasil, 12 de outubro. O outro é 19 de outubro, é Piauí ou é Terezinha? É o aniversário de outubro. Sim, é Piauí, dia 19 de outubro. É o aniversário de outubro, é feriado. Aí o outro, sábado, se tiver segundo turno, vai ter eleição. Ou seja, acabou outubro, então já para passar, melhor a gente antecipar. Aí diz, vamos fazer então em setembro. Então, em setembro, a senhora falou em 200 pacientes, mas tem muito mais. Mais, né? É, eu acho que deve ter no mínimo uns 300 pacientes para atender. Então, elas serão atendidas no São Marcos. Tem oito colegas, oito mastologistas, que eu quero agradecer aqui de público, que terem aceitado, porque tem muitos que não aceitaram, que queriam receber o aniversário. E vai ser tudo por conta da cortesia. Coisa boa. Agora, é interessante que aí foram garimpados esses pacientes através da regulação, do SUS. Mas, mesmo assim, nós orientamos o pessoal do São Marcos para ficar ligando. Eles ligam, os pacientes não estão acreditando. Tá certo. Doutor, a gente quer agradecer demais aqui a sua participação no nosso programa. Infelizmente, a gente já vai encerrando aqui o Bom Demais desta sexta-feira, agradecendo o carinho da sua audiência, desejando a você um excelente final de semana. No Mutirão Rosa, amanhã, viu, lá no Hospital São Marcos. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência.